A França está em alerta por causa das fortes chuvas. Nesta sexta-feira, o nível do rio Sena, em Paris, atingiu 6 metros, marca próxima das mais elevadas em 34 anos. Nos museus localizados perto do rio, várias coleções foram guardadas em locais seguros. O Louvre, o mais visitado do mundo, foi fechado ao público. Em pontes do centro da capital, moradores e turistas observam e fotografam o rio transbordar. De acordo com as autoridades, o nível pode subir ainda mais durante a noite, chegando a 6 metros e meio. A última grande enchente que atingiu a capital francesa foi em 1982, quando o rio chegou a 6 metros e 15. O grande dilúvio histórico, que continua sendo o ponto de referência para os parisienses, data de 1910, quando o nível da água alcançou 8 metros e 62 de altura. O número de mortos pelas inundações na Europa já chega a 14. O número de mortos pelas inundações na Europa já chega a 15.